Música Música Oh, agradecer a Jesus que fez por mim Crenção sem medida E louvar o seu amor de mim Nem anjos podem expressar A minha eterna gratidão E louvar o seu amor E o meu Deus E o meu Deus A minha eterna gratidão A meu Deus A meu Deus A meu Deus A meu Deus A minha eterna gratidão 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 A CIDADE NO BRASIL